Bom dia, estamos indo na Apple Aí você para e pensa, se eu estou indo na Apple agora, é porque eu acordei 9 horas da manhã Era pra ter acordado Acordei 9 horas da manhã, o final Botei um filtro aqui porque a Marcela falou que eu estou ridícula E aí é isso, ou seja, gente, é justo, não Mas a vida não é justo Consegui, gente, eu estou aqui falecido olhando pra tela fria desse celular Que não está mais rachado Olha, um momento de muita emoção consertar a tela do meu celular Depois de meses com esse filho quebrado Agora temos a redenção do celular consertado, amém Mais importante também foi o que? Hoje eu vivi um momento especial no shopping E eu vou mostrar pra vocês esse momento agora Gente, eu consertei meu telefone e agora eu vim aqui me humilhar na Tiffany Meu Deus Eu vou mostrar pra vocês o que o meu futuro aguarda Eu vim aqui, ó, ele me ofereceu uma ajuda aqui, ó Aqui na Tiffany, gente, vocês conhecem? Aquela azulzinha Ele falou assim, posso ajudar? Eu falei, moço, não vou comprar nada Só vim aqui ver o meu futuro anel de noivar Só vim sonhar Gente, sério, cancela minha unha, mas olha isso aqui Ah, meu Deus Gente, é sério, se algum dia na minha vida eu estiver namorando com alguém Vamos ignorar minha unha mesmo Se algum dia na minha vida eu estiver namorando com alguém É isso aqui, tá? Você fique ciente, pessoa do meu futuro É esse, é esse aqui Pra me pedir noivado, por favor Que é o anel da minha vida Gente, tá acontecendo, vai, Marcelo Ai, meu Deus, que lindo Ai, meu Deus, que momento Não chore Ai, meu Deus, minha amiga Minha amiga tá com um tífone na mão Ai, que lindo Que lindo, gente, aprendam Nem me perguntei como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Tô calentinho do colo de mãe Tô calentinho da tua atenção Tô calentinho do teu abraço Que me faz esquecer do meu cansaço Tô calentinho do amor da minha mãe Tô calentinho do teu abraço Olha, gente Eu tô ficando Pau da vida já Que eu tô tentando Botar aqui pra vocês Os vídeos da gente cantando hoje Uma paz Uma benção Não consigo Já saí da minha paz Da minha benção Como vocês podem ver Não sei o que que está acontecendo Desde que eu fui coisar a tela do telefone Eles tiveram que restaurar O telefone aqui Eu já fiz Com backup Sem backup Não tá voltando Minhas fotos Não estão voltando Então provavelmente Eu vou ter que ir lá amanhã Então, no caso Só amanhã Colocarei vídeos nossos Cantando felizes Na noite de hoje Tchau, gente Boa noite pra vocês Para os incomodados Com a minha unha Amanhã eu arrumo Boa noite pra vocês Boa noite pra vocês Boa noite pra vocês